Fala galera aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de nego está só que a gente galera e essa galera no último vídeo a gente foi muito bem muito bem mesmo que a gente fez um golzinho e também ajudamos aí a nossa equipe a ganhar os jogos os dois jogos que a gente jogou a gente tá aqui em vice-líder na vice-liderança aqui com 25 pontos o líder equipe do corinthia que está ali apelando não quer perder pra ninguém para pegar que fazer dois jogos vão pegar a portuguesa vão pegar o português aqui da cena portuguesa vão pegar o palmeiras é dois jogos aí quem dá pra fazer aqui prova e não ficar muito grande bora dá uma olhada que a gente tem ali 100% energia da pode fazer um treino mas também dá pra gente coisa esse negócio aqui ó tem fãs tem equipe tem professor aqui da gente o nosso treinador eu acho que eu vou fazer um negócio desse eu não sei eu acho que faço um treino aqui é muito melhor de fazer um treino em galera fazer um treino aqui ó fazer um mais um treino aqui velocidade porque a gente tá indo muito bem aí com a velocidade a gente tá utilizando muito essa habilidade aí no campeonato então a gente vai fazer esse treino aqui ó a hora que começar nosso negócio ficou muito mais estreita que é muito mais difícil e o tempo também tá correndo muito rápido correndo aqui também rápido aí tem que conseguir 5 e 4 segundos para acabar para acabar porra lá nossa conseguimos dois segundos faltando ele para acabar o nosso ponto muito bom muito bom para ver que dois um treino já feito então a gente vai ter que ir para a partida para ver o que tem aqui ó tem aqui com o professor 3 treinador aí mais três equipe mais um fãs menos um pouco em família o outro galera ajuda aí né um bom desempenho contra o são paulo a gente jogou muito bem contra a equipe do são paulo para ver aqui ó tem mais algum que dilema bora pequeno dilema bora aqui não tem amigos e tem treinador eu acho que eu vou em em treinador em porque é treinador porque ele tá precisando muito mais aí então eu ia fazer isso aqui mas a gente tem pouca energia então não vou fazer isso agora vão aqui para o jogo a gente vai pegar a equipe do porta portuguesa seu jogo difícil tem esse negócio aqui agora ver que ela tem que comprar jogo e tem comprar música eu vou aqui com música e depois vou pro jogo primeiro eu escuto música depois de algum joguinho aqui a camisa é a portuguesa mesmo essa é a portuguesa aí eu vou começar com isso aí é galera a gente vem atravessando uma boa fase aí aqui no aqui no time do esporte na vice liderança para ver aqui ó ele foi jogando com três a dois atacantes só para seguir assim com três como é a dezena a a gente vem atravessando uma boa fase no campeonato nos últimos jogos a gente passa um jogo só sem fazer o mais no outro a gente faz faz um e da assistência e a gente tá jogando bem aqui no campeonato a gente já começa aqui com a bola nós já deu um lançamento ali quase que a gente consegue ele passar ali já na primeiro lança aqui contra a equipe da portuguesa riqueza tem um lançamento ali ó acho que esse jogo aqui dá pra gente jogar muito bem já tem um outro ataque aqui pra gente você na cara do gol aqui com o goleiro vou tentar fazer cinco o goleiro do time na portuguesa quase que a gente abriu pra cair no primeiro tempo a gente foi muito mali a gente a gente efeito chegou aí ó o cara cara com o goleiro ali eu tentei ainda a partir de latim do goleiro mas ele foi muito mais esperto que é um passa eu vou deixar ele chutar a bola vem nossa nossa que nojeira liga que nojeira o chute dele ela deu um corte aqui por causa caiu novamente aqui o negócio no chão às vezes fica que eu fico batendo ali com o pé ali mas caiu negócio aqui depois que eu cortei a gente deu um chute eu deu um cara ali na cara do gol chutou pra fora ali pra gente como eu ia dizer a gente jogando muito bem aqui o campeonato a gente já começou bem mas só falta a gente chutar pro gol a gente chutou ali em cima do goleiro ali ó teve lança ali pra ele já tem um bola aqui para tentar cabecear não deu cabeceou atrasado nossa passei direto da bola temos quase um desarma ali completa de gente deu ali ó já vem a portuguesa 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 no chaceno chato aqui é português em algum toque de bola aqui certo bota nossa no toque cara ia tocar ali para o nosso atacante ia sair na cara do gol e o contra-ataque da portuguesa no tiro vai pra trave tem um escanteio ali nossa tom tom vindo pra cima hein galera tão vindo pra cima o cruzamento na área um peca no nosso goleirão ali magrão faz uma ótima defesa ali nossa o jogão aqui no finalzinho do jogo jogou muito bem no finalzinho do jogo e a portuguesa se a gente não se cuidar a gente vai acabar levando gol como que vamos aqui preciso no tempo zero zero encontrei que da portuguesa gente que ia acertar mais passes aí e quem sabe fazer aí pra cima ali tentar fazer o primeiro gol da gente agora pedi essa bola na frente tocou aqui quase quase errado ali quase nossas costas para que dá essa arrancada aqui ó por isso que eu tô gostando aqui dessa velocidade a gente já pode arrancar aqui na frente e arrancar um contra-ataque aqui ó para tentar que só se toca aqui não não cara aí não eu tentei tocar ali na cara do gol e para o nosso atacante ali que ia se sair na cara do gol e a gente errou esse passeio incrível porque parece a gente errou ali a gente tá no lugar errado ali a gente tá pela direita quem tá aí no lugar errado ali o professor vai reclamar com a gente aí ó tem uma bola aqui para tentar pegar não deu ali pra gente agora ganha essa bola aí boa bota aqui na frente não nossa não vi esses agregos deve ter dado o carrinho ali é então a gente tá 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 um pouco sei lá que tá acontecendo com a gente tá indo mal aqui nesse jogo hora tentar essa arrancada na cara do gol com o goleiro olhos nossa que nojeira pra fora ali e pensei que dá pra fazer o goleiro ainda puxei pro lado mas não deu nossa desarmada ali na cara dura ali ia dar o carrinho ali não deu tempo agora pedi aqui ó pedi aqui na frente corre 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 nossa quase que a gente consegue ali pegar o gol pegar a bola que agora vai agora se não for agora peraí toca aqui na frente pode ser o primeiro gol da gente olha o corre isso o cara perdeu um gol feito aí não dá nem não dá galera dá para ter feito aquele gol ali ó a gente teve chance teve chance a equipe também a gente foi muito mal nesse jogo a muito mal mas ele ganhou algumas coisinhas a finalização péssima no jogo agressividade também eu tentei dar um carrinho mas não deu muito bem galera tô gostando de ver o jogo o corrente ali arrancou a vantagem mínima ali a gente tem que reverter seu 7.1 em nossa nota a gente a 100% ali para ver aqui uma exibição bastante boa mas estou esperando um pouco mais de você você precisa passar mais agora é a mais a bola para meus companheiros eu tô entendendo que estão falando eu tentei eu tô tentando fazer isso mas eu não sei eu boto a bola é o ajeito controle miro para o jogador mas não tá indo não sei deve ser delay do jogo porque eu boto um lado vai para o outro não sei que é isso aí a gente está presente de um parte é tocar mais a bola e para nossos companheiros treinador mais um equipe menos um fãs menos é muito mal tem agora tentar e tocar mais a bola e para nossa equipe é isso aí bora ver aqui ó quando foi foi perguntado sobre a opinião do treinador do grb que de mês eu não sei com esse time não é sobre o tic ele disse o garoto é de classe ele tem muito talento na verdade tenho falado com o presidente sobre a a trazê-lo para a equipe eu não sei que tinha esse não eu não sei que tinha esse nome gerb se você souber deixe nos comentários para me ajudar e que eu não sei porque pode ser uma boa chovendo que ele está aqui não tá aqui hoje eu não tô vendo aqui esse grb será que é o creme da seu creme não sei é começa a fugir deve ser o creme desde para ver que agora adianta aqui tô gostando aqui do jogo a gente toda a segura da nada aqui no jogo eu quero jogar mais e mais esse jogo aqui ó a gente tem muito coisa de habilidade ali eu disse primeiro eu disse que ia fazer esse negócio aqui também ó bora aqui em equipe a gente tá precisando mas também fãs bora aqui em fãs bora ver aqui que a gente pode achar alguma coisa aqui ó bora tentar achar opa foi esse não não foi esse bora tentar essa aqui com esse aqui bora conseguimos ali camisa você deu um a um suas camisetas para um fã bora ver um dilema aqui ó tem um dilema fãs e equipe bora equipe o professor a gente acabou de ganhar coisa aqui para os fãs e já vamos perder eu vou vou em equipe ela foi aqui porque está precisando a gente só foi gastar energia ali de besta para pegar agora a equipe do palmeiro esse jogo difícil vai ser aqui na ilha do retiro para ver aqui ó o palmeira vai jogar café de com a titular deles então esse aí vão que vamos aqui contra a equipe do palmeira se eu dar uma olhada aqui ó vou jogar dois ataques também informação bom que vamos aí contra a equipe do palmeira bora logo aqui para o jogo eu vou tentar ganhar já não quase pediu que já tá um carrinho de tentar ganhar a bola já no começo do jogo não deu tempo de a gente sair dessa bola e agora tentar pegar essa bola aqui pode sair na cara do gol pode ser nossa puxei não foi ela não foi aqui o o negócio não foi puxei a alavanca não foi show tem que pedir aqui no meio bora pedir aqui no meio não veio posso falar de dar gente ganhamos palmeiras está jogando bem agora pegar essa bola aqui para sair aqui a nossa arrancada toca aqui toca aqui para o nosso parceiro olha o chute passa perto ali quase que a gente abriu placar ali no comecinho ali do jogo o toque bola aqui no meio bora pedir aqui e tata chuta aqui de longe ficar ali na barreira ali na defesa ali da equipe do palmeiras bora tentar dar esse chute aqui ó bora tentar fazer essa maliceia que ela tenta fazer a maliceia que paga no goleiro do palmeiras faz uma ótima defesa de goleirão deles estamos indo bem lá estamos indo bem estamos indo um bom caminho a gente pode fazer um golzinho aqui nesse jogo estamos indo bem agora pedir aqui no meio pedir aqui no meio o nosso é para ter deixado ali papai eles ali ó e passar aqui quase que eu perco a bola quase que eu perco a bola ali vai fazer besteira na pp todo jeito perdi o toque bola ali é o professor vídeo para a gente não acaba a gente tem que tocar mais a bola vou tentar tocar a bola que ela se eu não consegui fazer igual é porque eu tô tentando aqui mais só que a bola que vocês viram na cara do gole do que o cara que apeteu mais sai bola que eu vou pra cima e chute para o chute para comer na trave e a cor da assistência ali pra gente ali 1 a 0 em cima do time do palmeiras jogamos muito bem a gente voltou pra cima ali fome para cima da equipe do palmeiras sobre ali no ano ali no ataque e a gente faz o gol ali com o nosso atacante nossa canal nosso companheiro e de equipe então bem aqui no comecinho do jogo porra top de apólito chute direto ó e o técnico eles que estão nunca tocar pra mim não tô pedindo não tô tocando ali ó ó tá rindo agora que eu apertei o botão pegou isso aí aí já foi do controle bola aqui bota então pega essa bola não deu o tempo aqui a droga tocou errado se eu posso toque certo aqui ó toque aqui ó toque aqui ó toque aqui no meio toca aqui nossa muito muito osso aqui pro cara mas beleza bora pedi aqui dá uma subida na diagonal eles tão vindo pra cima nossa que desarme desarme perfeita ali daí eu só apertei o botão não foi que troca cara a gente é pô eu acho que dá pra ele fazer o gol da linda eu acho que ia fazer pedi a nossa tô muito mal neste jogo aqui hein galera tô muito mal aqui só só aquele lancezinho lá agora vou fazer o gol agora agora eu faço agora eu faço agora eu faço um goleiro fila da mãe pega mais um ali nossa tá pegando tudo esse goleiro ele tá muito chato esse goleiro ele tá muito chato ali ainda é capaz da gente jogar mal essa partida aqui bora tentar dar mais essa arrancada ele olha o goleiro tá pegando tudo o que goleiro chato já pegou umas três ou quatro bolas mil já tô irritado com ele ali ela já finalizou reta final aí do jogo 1 a 0 ali contra equipe do palmeiras estamos conseguindo a vitória parciais tenha se lança aqui nasceu a dallas judiac do meu cão mas não deu tempo conseguindo ali ó posicionamento sabia que ia ser mal a gente só ficou correndo no meu campo finalização mal que o goleiro que pegou tudo ali cara eu tentei fazer o gol eu tentei ali que o goleiro que tá pegando tudo ali 8.0 aí a gente é melhor que o último jogo aí ainda evoluindo a cada jogo só faltou de fazer o ruzinho da gente o goleiro pegou tudo ali o goleiro o goleiro do palmeiras a gente já dá uma diminuída ali ó três pontos de vantagem está está aqui o corinthias perdeu pra que eu não sei pra que o corinthia perdeu no próximo vídeo a gente vão pegar que o até a américa mineiro atlete mineiro não sei quais que eu tenho só tem mim menino ali menino não sei que time esse eu tenho o grêmio é fazer esse jogo galera então esse aí vou ficando por aqui galera então esse galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreve no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui